Fala aí, fala aí, fala aí dos seus trabalhos. Mano, eu comecei a trampando, mais ou menos, eu tinha uns 12 a 13 anos, tipo, trampei na 25 de março, na Santa Efigênia ali, eu era puxador, eu que ficava gritando, a fonte, amigão, casa das fontes! É, mano, eu juro com Deus. Eu tinha muita vontade de ter um PC, mano, minha família não tinha grana pra comprar, e aí, tipo, falei... Você é da onde? Fala pra nós. Eu morava, nessa época, eu morava ali no Braz, ali no meio da muvuca lá toda. E aí, eu sempre tive um sonho de ter PC, essas coisas que eu achava muito legal desde criança, e eu falei, cara, vou tentar arranjar um trampo lá, daí eu fui e arranjei um trampo de puxador. Você ganhava quanto por dia? Eu ganhava, acho que era 15 ou 20 reais por dia, mais ou menos. E, Mítico, você... Esse trampo... Mas você tá ligado o que o puxador faz? Lógico, mano. É, vou ler, velho. Pra quem não sabe, rapaziada, é o cara que vai pegar, assim, na sua mão e falar... O cara, sei lá, você tá perdido. Quero comprar o Play 3, o cara, então vem cá. Play 2, Play 3, Xbox, Nintendo... Irmão, nossa, isso era bom, isso era bom na sua época. Você falava, eu sou bom nisso. Eu era criança, então era qualquer coisa que eu vendia, eu conseguia chamar os... Acho que as pessoas ficavam com dó, velho. Falava bonitinho assim, vem cá, mano. Esse menininho aí, velho, vamos levar ele, velho. Mas pra você, não era um choque de realidade, Brino? Tipo, você novinho, a Santa Efigênia, é pra gente grande, irmão. Você tá ligado que o bagulho é louco ali. É, o bagulho é meio... Mas eu acho que, tipo assim, minha família sempre foi muito louca, então acho que eu sempre cresci num bagulho meio esquisito, que nem no cadeia, desde criancinha. Ninguém me passava o calote, mano. Os caras vinham me vender celular e falavam, ô, irmão, você tá, tipo... Tava ontem na cadeia, irmão. Esconda o chip no pinta, irmão. E é quatro chips. Você fica... É, se liga, irmão. Se liga, caralho. Peru, guitarrinha. Tinha quatro chips, né? Aquele celular de guitarrinha. Aquele era bom. Tá, esse foi o seu primeiro trabalho. Você ficou quanto tempo nesse trabalho aí? Cara, eu trabalhei ali pouco tempo, só até eu juntar grana, porque eu queria um computador. Aí, tipo, eu comprei o PC, saí... Pra jogar o quê? Cara, eu não lembro que eu jogava na... Eu jogava tíbia, na real, eu acho. Tíbia. Passado sombrio, né? Não, muita gente jogou tíbia. Passado vilão, né? Muita gente jogou tíbia. Tá tudo preso. Pedrinho Matador jogava tíbia. Jogava? Jogava? Você falou que propriedade. Então eu olhei pra ele na hora. Por que que é isso? Jogava? Jogava. Você jogava com ele, irmão, irmão. Desde a época que ele matava... Você acha que tanta estratégia vem da onde? É muita estratégia ali naquela mente do vilão, irmão. Então você comprou o PC. Agora eu preciso de outro trabalho. É, e nessa época eu conseguia trampar também porque eu não estudava, velho. Porque, tipo assim, desde mais novo, eu arranjava muita confusão em escola. Porque não é nem arranjava confusão. Eu apanhava muito. Acho que... Não sei. Acho que eu devia ter cara de idiota, mano. Eu apanhava muito. Mas do nada, assim... Apanhava, mano. Os caras olhavam pra mim e batiam em mim, velho. Não sei. Tadinho, mano. É foda esse colegre. Mas por que? Você era pequenininho? Eu não sei, velho. Acho que eu era feio. Eu não sei, mano. Eu apanhava muito. A última vez que eu apanhei, assim, que minha mãe me tirou, foi porque, tipo, chegou um molequinho que era do tamanho de um castor pequenininho, menor que eu. Aí ele chegou e falou, esse aqui que é o Bruninho. Mano, me lincharam, irmão. Veio 15 maluco. E me sabotou. E você não perguntou por quê? Por quê? Não estava. Eu estava tomando bica na cara, porra. Eu estava todo matomado. E depois? Aí minha mãe me tirou da escola. Falou assim, ó, eu prefiro que você seja burro do que você estar morto. Aí eu nunca terminei a escola por causa disso. Entendi. Aí eu tinha tempo livre. Será que ela queria o Pique 1? Você está vivo agora. Caralho. Entendeu? A minha mãe estava com mais de 7. Caralho. Claudinho Escobar. E aí? Escobar não. Março foi bom. Não. Eu viajei. Tudo caralho. Tudo caralho. Então a sua infância ali, a adolescência, foi como, mano? Você estava trabalhando? Não estava na escola? Como que ficava uma conversa de, tipo assim, ô, mano, é um papinho mais chato, mas é aquela conversa de, tipo assim, ô, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o quê? Eu vou... Pô, moleque, pode. É, eu acho que, na real, que eu adorava, né? Qualquer pessoa, qualquer adolescente vai adorar não estudar, tá ligado? Oxi! Só que isso aí começou a pesar um pouco quando eu comecei a ficar mais velho, quando eu fiz 18, 19 anos ali. E aí a gente se mudou para o interior nessa época, porque nesse meio tempo aí, a minha mãe teve mais um filho, né? Que é meu irmão mais novo. E a gente descobriu que ele era autista. Então, mano, é uma puta de uma barra que foi para ela. E a gente se mudou para o interior para ver se as coisas lá seriam mais fáceis. E só que quando eu cheguei lá, mano, eu descobri que cidade interior, você só trabalha se você tiver um parente que tem comércio. Tipo assim, você tem que ser neto ou sobrinho do cara da padaria. Porque ela já está tudo meio que tudo acertada, né? É, e foi nessa hora que eu tomei o maior choque. Eu falei, cara, eu não tenho uma formação, eu não tenho nada. E foi ali onde eu fiquei mais assim. Falei, caramba, talvez compensasse eu ter quase morrido, né? Porque eu teria, sei lá, pelo menos sistema solar eu saberia falar. Pera que, mano, por que as pessoas pedem para estudar, para emprego assim? Tipo assim, ensino fundamental. Não precisa, mano. Do ensino fundamental? É ruim falar isso? Só para ler, tem que saber ler, escrever lá, falar. Não, mas a escrever você já aprende o quê? Você está sério, é o limite, está bom, já dá para sair depois. Não? Não, não dá, não dá, não dá. Mas aí você não conseguiu nem emprego lá? Hã? Você não conseguiu nem emprego lá no interior? Não, não consegui. Não, na real, tipo assim, eu conseguia fazer uns bico, né? Tipo o quê? Então eu entregava pizza, fazia uns rolezinhos assim, tá ligado? Fazia uns... Mas você já tinha um motinho? Então, eu quero saber disso, eu estava esperando chegar nesse momento. Motinho de leilão. Ah, CGzinha? É uma factorzinha. Ai, caralho. Era boa. Estava esperando chegar no momento dos idosos. Mano, ficou assim. Essa parada. Você não trabalhou com idoso? Ah, eu cuidei de idoso uma época, mano. Eu cuidei de idoso porque... Como que é isso? Cara... Tomar no cu. Mano, eu estou querendo... Como que é isso, cuidar de idoso? Cara, ele fala quando se eu tivesse feito um filme da Warner. Mas para nós é, hein? É porque eu não imagino você cuidar do idoso. O Thor. Qual que foi o idoso? Caralho, mano. O idoso você vai trocar. Ah, eu sei. Eu sei o que tem que fazer, mas eu quero saber a sua vivência disso, entendeu? É que eu trampei sem querer. Tipo assim, um amigo meu, ele era... Não, como assim? Do nada, acordou dentro da casa da Sônia. Não teve isso. Filme parasita, né? O idoso dormia, eu ia comer geladeira. Jumper. O jumper do idoso. Mano, é que tipo, um amigo meu, ele era enfermeiro. E ele é ainda, eu acho. Não sei, a gente perdeu conta. Mas enfim, ele é enfermeiro. E aí ele tinha muito trampo de enfermeiro. Ele cuidava de várias pessoas, assim, que a família não podia e tal. E aí, só como ele cuidava de muita gente, tinha uns momentos que ele falava, irmão, você não quer fazer um bico, não? Chegou um dia que ele falou isso. E eu achei que, quando ele falou se eu queria fazer um negócio, eu achei que era a porta da criminalidade chegando, né? Porque onde eu tava ali, meio inserido. Eu falei que era. Ele falou, mano, então, você vai lá, que tem uma família lá, que o idoso vai ficar no hospital. Você fica lá, é suavão. Eu falei, mano, vambora. Aí eu falei, tipo, quanto que era? Ele falou, cem reais pela noite. Falei, mano, isso aí eu ganhava, tipo, na 25, uma semana inteira de trampo. Vamos cuidar desse velho. Falei, esse velho, eu vou fazer ele feliz, porra. Vai morrer sorrindo, porra. Vai ser pra sempre. Vou dar mingau pra ele toda hora. Porra, vai ser meu vôzinho, caralho. Vambora. Passar talco nesse velho do caralho. Hipoglós, corega, tab, tudo, tudo. Eu preciso. Aí eu cheguei lá no hospital, aí, tipo, tava a família, eu cheguei, mano, eu já sou esquisito. Você vê, assim, eu não sou uma pessoa, tipo, que é muito, sei lá, eu me acho meio estranho, sabe? Por quê? Não é não, mano. Ah, eu sou, não é não? Não. Ah, então não sou não, então. Não é não. Então não sou não. Então agora você vai... Agora você soube que você não é, então. Não, mudei de ideia agora. Mudou. Não sou mãe, não. Não é não. Aí eu cheguei lá, daí a família me olhando assim, tipo, assim, não tem cara de ser um enfermeiro, né? Aí eu falei, opa, tudo bem, enfermeiro Bruno? Falei pra ele. Você falou isso? Ah, não. Aí você é pica. No hospital. Eu sou seu fã. No hospital. No hospital do... No primeiro dia já. Esse moleque é estilionatário, mano. Enfermeiro Bruno. Opa, tudo bom? E o homem tava entregando pizza. O homem tava entregando pizza. Com a mochilinha nas costas do enfermeiro Bruno. Aí na hora que ele falou enfermeiro Bruno, pô, eu... Porra, minha avó, minha avó... Você confiaria? Minha avó, eu com dor de garganta, do nada. Ah, viu a dor de garganta dele? Ela falava assim, é que eu tô com a dor no pulmão? Minha avó fala, você tem como ver? Então você deve ter virado pro cara uma enfermeira. Ele ficou tirando dúvida de enfermagem? Então, é porque ele não tava muito consciente na real, tá ligado? Então até foi... Por isso que eu aceitei também. Eu acho, né? Que eu continuei os outros dias. Era só... Era mais fácil. Só guardar. Só guardar ele ali. Aí eu cheguei lá, cheguei lá, falei, opa, enfermeiro Bruno, prazer. Aí ele falou, ó, ele vai ficar... Praticamente ele fica dormindo. Se tiver alguma emergência, chama a enfermeira. Normalmente ele fica dormindo, é pica. É, porque ele tá... Tava indo pro caralho já, tadinho. O que que um mini tinha? Mano, não sei, velho. Idoso. Acho que era de velhice já, tava velhinho. Aí, mano, eu tava de boa, tinha um celularzinho na época, mas celular nessa época não tinha crédito pra botar internet, esse bagulho. Então eu só ficava, mano, vendo a tela do celular lá. A madrugada inteira. É, daí eu falei, mano, daí tinha hora que eu tirava uns mini cochilinho, que eu falava, não vai morrer também, né, mano? Tipo, não é possível. Vai morrer bem no dia que eu vim, vai morrer. E se morrer também? Se morrer também era possível, mano. Nossa, você tava de sentinela do velho, né? É, era isso que eu fazia. Só que aí, mano, eu tava, tipo assim... Tomara que ele esteja vivo, velho, que senão eu vou me sentir mal de falar isso se ele tiver morrido. Caramba, se ele tava naquela época, daquela... Morreu pra caralho. Já foi, né, já foi. Já tá descansando. Não, óbvio que não, pô. É, porque você quer ouvir, né? É, em geral vai. Aí, tipo assim, eu tava meio dormindinho, assim, descansando, já devia ser umas quatro da manhã, eu terminava o turno às oito, eu entrava às oito, saia às oito. Era umas quatro da manhã e já... Mano, eu acordei do nada com uma mão no meu, o pau segurando assim, ó, segurando assim ele. Você pagou a conta? Você pagou a conta? Deu... Mano, que conta, ele? Você pagou a conta? Você pagou a conta? Falei, cara, que conta, velho? E ele segurando o meu pau, velho, eu desesperado, mano. Aí tem uma hora que eu falei... Mas pegou o pau inteirão? Pegou a pontinha, que é pior. Ficou até limpa, pendurada. E eu falei, irmão, eu paguei a conta. Falei pra ele, eu paguei a conta, cara. Aí ele soltou, aí ele soltou. E que conta que era? Eu não sei, eu não sei que conta que era, velho. O velho tava delirando. Ele delirou, mano. Tomou muito o Rivotril. Caralho. Aí eu falei pra ele que eu paguei a conta. Fiquei, dorme aí que eu paguei a conta, porra. Mas aí quanto tempo você ficou cuidando do vovô? Cara, eu fiquei acho que umas cinco noites, mais ou menos, quatro, cinco noites. Fiz uns 400, 500 reais ali. Pô, fez um dinheiro, hein? E o enfermeiro Bruno foi pro pay bar. É, o que que aconteceu com o enfermeiro Bruno teve que sair? Foi só cinco dias. Mas não sei, eu acho que a família não quis mais, eu acho. Ou arranjaram alguém mais profissional, né? Deve ter arranjado, não sei. Fala aquele enfermeiro Bruno lá, hein? Ele era meio estranho, não pagou a conta. Não pagou a conta? Que mais você trabalhou? Mas você, não, mas calma aí, você cuidou só desse idoso? Só desse idoso. Ah, tá. Foi uma missão, né? Foi o único idoso que eu cuidei. Caralho. Ah, eu achei que você tinha cuidado de vários idosos. Não, foi só esse aí aí, o enfermeiro Bruno só fez esse trabalho aí. Mas foi legal, foi uma experiência legal, mano. Que mais você, você teve outros trabalhos? Cara, eu trampei de entregar pizza também, que, mano, mas entregar pizza era boqueta, porque eu ganhava um real por entrega, mano. Tipo, eu ficava rodando o dia inteiro, saia embora com seis real, mano. Olha que da hora. Pô, é fodido. Olha que da hora, cara. Olha que da hora, né? Não consegui comprar um filme na noite de trabalho, irmão. Caralho, é explorado, mano. Caralho. Caralho. O que 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 é isso, né? Mano, é menos do que o salário, sei lá, da Mesopotâmia, deve ser. Mano, é muito baixo, velho. Era muito pouco. Nem sei se a Mesopotâmia é lugar, é legal, né? Ah, nas antiga foi em algum lugar. Deve ser, né, mano? É país, né? Mas aí, você tinha uma motinha, você tinha uma motinha, entregava, ficou quanto tempo brindo motoqueiro maluco aí? Ah, fiquei um tempinho, mano. Daí eu tentava arranjar, tipo, trampo de office boy também, entregar documento, mas não conseguia também, porque é cidade interior, velho. Já tava, já tem os empregos. Mano, já tava tudo meio caótico. Aí surgiu a oportunidade da minha irmã, que ficou em São Paulo, minha irmã, que eu tenho minha irmã também, ela ficou em São Paulo. E ela trabalhava ali no Brás ainda, e meu cunhado trabalhava na 25. Aí ela falou, pô, você não quer voltar pra cá, eu consigo pra você de novo um emprego na 25? Porque eu trabalhava na Santa Efigênia antes, só que é perto. Sim. Daí eu falei, cara, eu acho que é a chance da minha vida de... Cara, é foda falar isso, trampo na 25, se é a chance da vida, é foda, mas, mano... Não, chave. Era o que era, né, mano? Era o que era. Aí você voltou. Aí voltei com bagagem nas costas, né, velho? Do velho, da pizza. De jateio da Santa Efigênia. Chip no pinto. Chip no pau, o cara vivido pra caralho. E na 25 era pra fazer o quê, hein, roupa? Mano, eu fazia... Você já vira o festa de aniversário de criança que tem aqueles nomes de MDF? Sei. Eu fazia esses nomes de MDF e tal, e aí pintava as letras, aí cortava o display. Já viu o display? Mano, eu tô rindo porque, tipo assim, é muito discrepante de um pro outro, tá ligado? Era muito doideira, velho. Por que você tem informação? Cuidado de idoso. Agora vem pintar MDF aqui. Vai, eu acho que você vai bem. Você é bom, Nisse. Mas você mandava bem nessa? Não, era bom pra caralho. Fast foodzinho nada, rapaz? Não trabalhando no fast foodzinho? Não, porque na época que eu trampava com essas coisas, lá no interior pelo menos não tinha. E quando eu vim pra cá, eu vim sem moto, porque minha mãe ficou com medo de eu morrer. Porque ela falou, você vai vir sem moto. E sem roupa do exército. Ela não deixou eu vim com roupa do exército também. Pô, você tinha roupa do exército? Eu tinha, que eu comprei no Banechó, que eu achava legal. Ele lembra... Estiloso, é na época que Sarge era estiloso. Ela ficava com medo de você sair na rua e tomar um tiro. Ela falou que mata a polícia em São Paulo. Eu falei, não vou vir não, tá? Mas hoje eu vi em casa, caralho. Quem que usa Sarge em casa? O cara é de exército, eu tiro um filme. É o filho do Bolsonaro. Com dois revolves na mão aqui. Isso é o orgulho da família, caralho. Ok? Obrigado.